E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Quem não é inscrito, se inscreva no canal Hoje vamos brincar com o Buterri aí Um ano ele tem o Thor E aí Thor? Venha Solta papai jogar Solta papai jogar Traz papai Cadê papai? Traz Solta papai jogar E aí Aplausos E cachorro dormindo Olha a folga desse cachorro galera E eu falo e ele fica colocando os ouvidos né rapaz Esse daí é o Thor Olha a folga dele galera Sem brincadeira nenhuma Olha a cara dele Olha a cara que ele faz Ele tá enxergando Tá dormindo aí cara? Tá safadão do papai Um ano e um mês aí galera E Thor Da história do cadeirante aí E seus amigos aí Meu amigão Esse é meu amigão A história do cadeirante e seu cachorro